A noite promete, a noite promete, tu quer ir na capitivo, na garrupa da hornete A noite promete, a noite promete, tu quer ir na capitivo, na garrupa da hornete Olha os moleque na pista, sempre na luta em busca do progresso Comemorando, estourando o Xandão, e o objetivo obteve sucesso E pra nós ficar firmão, fizemos investimento Compramos só carro e moto, as casas e os apartamentos Cê sabe que é os life crazy, é só os top aqui na balada O euro nós dá pros mano, e o dólar nós dá pra as gata Que o bonde avistou de longe, ela só quer os moleque, de ouro, que que lá coxa Eu vou e escoaré de X1, de R1, mas chega tirando onda Forgando com a Kayene, deixando as bonde da louca Cê sabe que o bonde é bravo e os moleque são pesadão Olha a grossura da borda, sente o peso dos cordão As novinha olha, nosso bonde incomoda Nós põe pra fora a corda e ela só quer os moleque Que usa o kit da moda Faz um rolê da hora, sem pressa e sem demora Porque a noite promete As novinha olha, nosso bonde incomoda Nós põe pra fora a corda e ela só quer os moleque Que usa o kit da moda, faz um rolê da hora Sem pressa e sem demora Porque a noite promete A noite promete, a noite promete Vem novinha, vem dançar, chama o to de periguete A noite promete, a noite promete Do que é inacapitivo, na garroba da urnete Do que é inacapitivo, na garroba da urnete É o Lom e o Chiquinho CH É o Lom e o Chiquinho CH Porque a noite promete É o Bredo Boladão, rapaz